Música E aí mulherada, tudo bem com vocês? Vídeozinho que vocês estão pedindo há muito tempo Tutorial de maquiagem e hoje eu vou ensinar Essa make que nem é bafônica, vai, vamos combinar? É uma make ok pra você estar bonita e apresentável Mas a partir de truques que você vai aprender nesse vídeo Você pode passar por um outro nível da sua experiência com maquiagem São diquinhas que fazem toda a diferença Eu não gravava há muito tempo Então tenha paciência comigo que eu acho que eu meio que perdi o rebolado Mas o importante é você me dizer no final, nos comentários Se você gostou e se você acha que eu devo continuar Eu espero que você goste Pega os seus pincéis, pega as suas makes, pega um espelho E se joga comigo nessa make Tchau, tchau Então, eu já tô com a pele pronta E eu vim falar pra vocês o que eu usei nessa pele, tá? É uma pele muito tranquila de fazer E eu juro pra vocês que a base que eu usei tava aqui agora Mas eu não sei onde tá É a da Mary Kay Como eu gravo o vídeo e depois, normalmente, eu tiro a maquiagem Aí eu tô dando uma segurada nas minhas bases mais caras Mas eu acho a da Mary Kay bem ok, viu? Então, recomendo Esqueci o olho, já tá dando o ar da graça Esse olho já tá pronto Mas vamos pra pele Então, antes Eu lavei Tonifiquei Hidratei Um pulo do gato Que eu já falei desse produto aqui Não sei como é que essa câmera tá pra foco Ele chama Super Bright Eye É de uma linha Super mais Que você só encontra na Sephora Não tá, né? Viu o Alex fazendo assim que não tá E como é que eu mostro pros meninos? Manda um mail aqui pro Alex Alex, arruma o foco Bom, esse é um creminho especial pra área dos olhos Que ele vai te ajudar A não juntar aqui embaixo Nada nas linhas Tá Gente, eu perdi completamente o jeito de gravar maquiagem O olho ainda lacrimejando Socorro Mas vamos lá É... Eu não usei primer, tá? Eu usei um poro minimizer Que é um diminuidor de poros da Clinique Que não deixa de ser um primer, tá? A minha cor Quer dizer, a minha cor Eu acho que só tem essa cor Isso é uma natural clear E assim, é muito, muito bom esse produto Eu só aplico aqui Onde eu tenho poros abertos E dá um resultado excepcional E dura muito Depois eu usei A base que eu falei, né? A Timeline da Mary Kay A minha cor Eu não sei qual é Mas eu deixo escrito aqui embaixo E em cima eu usei o pó mineral Foundation da Mary Kay Que também é uma base Mas eu não gosto de usar sozinho Eu não sou fã de base em pó Ou base em pó compacta Eu não sou Eu gosto de uma pele mais boneca Então o meu é o Ivory 2, tá? Muito bom Então eu sempre que uso a base da Mary Kay Eu uso o pó da Mary Kay Eu acho que eles se comunicam muito bem Pra fazer o olho Vocês vão ver Mas é Então vocês vão ver Eu não vou falar agora, né? Isabelle Aí eu dei um tapa aqui na sobrancelha Com a sombra marrom Você tem que encontrar o marrom Que seja de acordo com o tom Da sua sobrancelha Penteia sempre pra cima E depois eu uso Um produto da Mary Kay Hoje eu estou a própria Mary Kay Né? Falando de Mary Kay Mary Kay, Mary Kay Alô meninas aí da Mary Kay Que me seguem Galera revendora de Brasília Tratem de fazer Um kitzinho pro sortear Que pras meninas do canal, né? Porque já que vocês não me pagam propaganda Então dão pras minhas meninas Um kit de maquiagem Fica a dica Bom, então eu tô usando Assim, eu sou a louca desse produto Eu tenho vários, ó Um aqui Um aqui Deixa a sobrancelha no lugar A minha já tá enorme É... Preciso falar pra você aí, viu? Dona Julene Neves Que tá só passeando no Rio de Janeiro Volte porque eu estou aparecendo Daqui a pouco uma taturana, né? Só que não Volta logo Um beijo Tô morrendo de saudade de você Bom, é isso É... A gente vai fazer um olho só Porque esse já tá pronto Lembrando que Esse é um visual Muito adaptável É... O que que é isso? Você usa ele de dia Eu, tá, gente? Se o seu estilo É... Ah, Isabelle, mas tem um cantinho preto Bem, eu não vivo sem um cantinho preto Não é maquiagem pra mim Se eu não tenho um cantinho preto Pra valorizar aqui E dar uma puxada, né? Mas se você não gosta Tira Faz as suas adaptações O importante é você pegar a técnica E algumas dicas, ok? Vamos lá fazer o olho O outro olho E aí, juntas, nós vamos fazer A bochecha e a boca Usando os produtinhos Que eu comprei ontem Com a azul vilela Lá da quem diz Berenice A louca não pode deixar de trear com vocês, né? Então, vamos lá Oi! Bem pertinho de mim Hoje você tá, né, garota? Então, vamos lá Esse olho tá pronto Vamos fazer este Como meu olho é gigante Isso só Se aplica pra quem tem Olho gigante Eu vou de Pincel esfumar Com um marronzinho Tá? É... Frio Criar uma pálpebra Porque eu não tenho, né? Então, normalmente A pálpebra Não, gente Não, gente É isso mesmo A pálpebra é isso aqui, ó Quando você põe O seu dedo aqui E você sente um ossinho Então Eu vou aumentar Eu vou criar uma pálpebra Ilusória aqui Ou seja Eu tô demarcando Aonde vai ser isso E aí Primeiramente No movimento De vai e vem Eu crio esse côncavo No meio Eu já posso fazer Mudar o movimento Para circular, tá? Aqui realmente Tem que ser bem esfumado Olha que diferença O olho Cresce Gostaram do meu batom? Ah, não tô de batom ainda Isso é corretivo Tem que corretivar a boca, né, meninas? Ficou, ó Mas é o que é Bom Feito isso Ah, esse pincel É da Costal Cents Não sei o número, tá? Mas também é o seguinte Aprenda que você Tem que descobrir Qual é o melhor pincel Para o seu olho Não adianta você Vou te dar um exemplo Esse pincel aqui Ah, tá Beleza Vamos A louca dos exemplos Mas é para vocês entenderem Três E tem mais um Tá Quatro pincéis de esfumar Sigma, Sigma Nars E Costal Cents Olha o tamanho Do meu olho E olha o tamanho Desse pincel Olha aqui Então eu pego o olho inteiro Né? Não dá para esfumar Então Isso aqui eu uso Para outra coisa Esse aqui Muito gordo Então também Me dá dor de cabeça Meus preferidos São esses Só que você Precisa encontrar o seu E Não vai nessa De só Ver uma guru Fazendo uma maquiagem E você achar Que o pincel Que está legal Para fazer a maquiagem Dela Vai ser para você Porque nem sempre é Tá? Então o ideal É você realmente Comprar Testando Das suas amigas Antes Para você ver O que vai ficar melhor Para você Dica extra Bom Então eu marquei Meu côncavo Tá? Agora eu vou pegar Um pincel de sombra Na verdade Eu estou usando De corretivo Sintético Mas isso sou eu Gente Cada pincel Você aplica Da forma Que você mais gosta Eu não sigo Isso certinho Até porque Eu passo Corretivo Com pincel De base Ó Deixa eu mostrar Ó Ó Então esse aqui Eu gosto de pegar Sombras mais finas Então A gente vai usar Uma sombra Mais clara Lembrando Para vocês Que o marrom Que eu marquei O côncavo Obrigatoriamente Ele precisa Ser opaco Nada de brilho E não é porque Amanhã Tarde Noite Não É porque O brilho Interfere No resultado Nesse caso Eu penso O seguinte Maquiagem É como Estilo Cada um Tem um Então se você Que está assistindo Acha legal Usar Eu estou Trazendo uma cor Mais clarinha E estou Usando Mais para cima Ó Do côncavo Está vendo E está fazendo Uma junção Entre o marrom Que eu já tinha Depositado E criado Meu côncavo Com esse Que eu estou Passando Que eu acho Que dá uma Super iluminada E esse visual Esse look É o que você Vai usar É o que eu uso Toda hora Para trabalhar Mas pode ser Que esse Já seja Um visual Seu Para a noite Eu não sei Aí É uma questão De você Realmente Se estudar Feito isso Eu vou pegar A minha Naked 2 E aqui Tem um Pincelzinho Muito ok Que vem na paleta E eu vou usar A sombra Pistol Que nada mais É do que um Toupe Cadê a pistola Aqui Aqui ó Ó Então eu vou pegar Essa sombra Aqui Com o próprio Pincelzinho Que veio E vou colocar Só No centro Desse olho Tá Na verdade É um Toupe Isso aqui Cor de rato Mais um Pouquinho Se você quiser Parar Sua maquiagem Por aqui Você também Pode Ok Feito isso É Eu vou fazer O cantinho Interno Eu vou pegar Um pincel Esse é da Sephora Que também É sintético Menorzinho E vou aplicar A sombra Infalível Da L'Oreal Não é isso? É Ó Pra iluminar Gente Eu gosto Tá Vocês tem me pedido Muito essa maquiagem Então eu ilumino Aqui Com ela Bom Eu uso Iluminador de dia Óbvio Que com um pouco Mais de parcimônia Do que a noite Né A noite Eu me jogo Mais Bom Pulo do gato Você precisa De um pincel Bom Pra conseguir Fazer O seu cantinho Aqui Que é esse Sem dificuldade Sem esparadrapo Sem posicionar Cartão Né Porque tem um monte De técnica Aqui mesmo No canal Já fiz Que você Pra fazer Ou ver Você pega Um cartão Mas aí Eu percebi Que o pincel Certo Faz toda A diferença E por Crença Que parei Viu Por incrível Que pareça O pincel É da Mary Kay Ele chama Eyesmudger Ele é Perfeito Cara Esse você Precisa comprar Se você tem Dificuldade Você não acerta Fazer cantinho Mas você Ama Você precisa Desse pincel Então ó Eu venho aqui Na minha paleta Da Mary Kay No preto Sem Forçar Muito a barra E aí Eu encosto Aqui Olha No ângulo Exatamente No ângulo E coloco E coloco o pincel Pra cima Olha aí o cantinho Pronto Caraca Descubriu a pólvora Hoje né E aqui Já tá Demarcada Sua vida É só você Ó Puxar Aqui pra cima Vim trazendo A cor E aí Você decide Se você quer Trazer Mais marcado Pra cá De preto Se você quer Um Três quartos Se você quer Aqui só Na primeira parte Do olho Como é uma maquiagem Pra de manhã Lembra Eu tô respeitando O desenho Da minha sobrancelha Olha aqui Por quê Porque ela vai receber Uma iluminação Tá Que é o highlight Então aqui Como tá Eu Isabelle Amo Tá Se fosse uma coisa Mais à noite Aí eu trabalharia Outras cores Aqui dentro Mas com a de dia O que que nós vamos fazer Nós vamos pegar O pincel Desfumar Que geralmente Eu prefiro Pra esfumar Preto Serda Preta Mas só porque Eu tô gravando Agora eles resolveram Sair Da minha vida Ó Esse não é um pincel Desfumar E eu vou te mostrar Que ele também Funciona Ó E você vai começar A tirar Essa marca Ó Aí você tem que olhar Pra ver se tá igual O outro Vim com um pincel Que é bem gordinho Mas ele Nesse momento Ele me ajuda Ó Ó Agora tá ok Agora tá ok Agora eu vou ensinar Outro pulo Do gato Você precisa Ter muitos Cotonetes Na sua vida Quando você tá maquiando Muitos Prova disso Ó Olha Olha o que eu faço Olha o que eu faço Quando eu viagem Ó Então Porque o cotonete Ele vai te ajudar Muito Então aqui O pontinho do olho Já foi Né cara Você vai voltar Pra sua sombra Clara E vai E vai Reaplicar Aqui por cima Ok Bom Feito isso Eu sou viciada No high brown Pra fazer o highlight Aqui ó Que é o espaço Que ficou Você vem com o dedinho Esfuma Senão ficou Ó E aí Pega um pincel Chonfradinho Que ele já te ajuda Ó Porque você encaixa aqui E bota aqui Uma sombra iluminadora Bem Feito isso Vamos Gente Olha aqui Falei pra vocês Que eu gostava mesmo Olha aqui Três Vamos de The Real Da Benefit Que pra mim Hoje É o melhor A melhor máscara Tá Percebe que essa maquiagem Ela é a base Ela é o trampolim Pra qualquer Maquiagem mais elaborada Aí você vai colocando Mais cores Vai trabalhando mais A sua maquiagem Mas esse passo a passo É muito legal Bom Bom Olho com rímel em cima Eu até tinha colocado Embaixo Tá meninas Mas Eu tenho um problema Nesse olho Que ele Tem vontade própria Então ele sai Ele fica lá Queimejando muito Tá A minha maior dificuldade Com maquiagem Inclusive Se isso acontece Com você Me conta O que você faz Porque Tudo isso aconteceu Porque eu fui testar Esse lápis Que é o Begete Da Quem disse Berenice Excelente Pra quem tem Olhinho pequeno Eu vou colocar Pra você ver Olha só Aqui quase Não tem mais Olha isso Eu acho Que dá uma diferença Mas ele não quer Deixar eu usar Não Bom Vamos ver Se agora eu seguro Bom O olho é isso Você tá com Uma maquiagem Bem ok Eu não tô gostando Desse cílio Aqui embaixo Deu uma grudada Tá vendo Por isso que aqui Eu nem Me atrevi a usar Mas eu vou Terminar aqui E aí eu volto Com vocês Com esse Olho de terminar Tá Lápis de boca É muita boca Viu E agora A gente aplica O batom Olha que coisa Marlenda Uau Iluminador Meu queridinho Whatsapp Da Benefit Ou seja Eu sou a louca Da Benefit Mas se você Conhece os produtos E já usa Você deve ser Como eu E se você Não usa Cara Cuidado Então eu marquei Aqui o C Né Testa um pouquinho Nariz Boca E queixo Bom Você pode parar Por aí Ou Terminar Aplicando Sobre ele O Soft And Gentle Da MAC Que é Ó Um querido Nos mesmos lugares Que você Aplicou Meu bem Isso é Tão Truque Isso te Deixa Tão Iluminado Muito Bom Agora Esfuma Esfuma Tá Não vai Sair Por aí Sem Esfumar Isso Aliás Nada Que você Veja que ficou Demais Sem você Dar uma Esfumada E pra gente Terminar Pra tirar Essa cara De maquiagem Que eu Acabei de fazer O meu Último Pulo do Gato É O Fix Brume Da MAC É muito Bom O meu Já tá Ó Acabando Ele Tira Cara De Excesso De pó Reboco Então você Ó Aplica Pode nesse Momento Botar com Cabelo Preso Deixa Ele Secar Uh E você Tá linda Tá pronta Já é Uma nova Mulher Pra você Né Sair por aí Arrasando Eu espero Que vocês Tenham gostado Que tenha Dado pra pegar Umas dicas Legais E que você Hoje mesmo Comece a se Maquiar Porque A perfeição A gente Só chega Próximo A ela Quando a gente Coloca em Prática Se você Já me Segue Aqui No Canal Parabéns Se você Ainda Não Se Inscreveu Procura O lugar Aqui Tem Algum Lugar Que você Pode Se Inscrever Eu Confesso Que eu Já não Sei Mas Se é Em cima Se é Embaixo Mas Enfim O Importante É Você Se Inscrever Se Você Gostou Que eu Voltei A Gravar Maquiagem Deixa Um Joinha Pra Mim Porque A única Forma Além dos Seus Comentários Que é Muito Importante De Ficar Sabendo Se Eu Estou Acertando A Linguagem Que você Quer Ouvir Me Segue No Facebook Facebook.com Barra Exaltran Entra No www.sapatosemakes.com.br Para fazer Sua Inscreção E a Gente Fica Mais Pertinho Você Receber Conteúdos Diários Meus E é Isso Obrigada Pela Sua Companhia Uma Linda Linda Semana Para Você Beijo E a Gente Se Vê Muito Em Breve Tchau Tchau